Infectar. Verbo transitivo. Afetar uma pessoa, órgão, célula, etc. com um organismo que causa uma doença. Assim que a infecção atacou, houve pouco tempo para reagir. As pessoas fizeram o que puderam. E como ninguém era imune aos efeitos do vírus, as autoridades ficaram impotentes perante uma infecção que se espalhava rapidamente. Todos que ficaram expostos e sobreviveram a um ataque inicial, começaram com sua inexorável busca por sangue, atacando e se alimentando de inocentes. Não havia vacina. Nem nenhuma informação de alguém imune. Bairros e cidades inteiras foram dizimados. A estrutura de toda uma civilização se destruindo ante os nossos olhos. Muitos humanos sobreviventes como largados à própria sorte. Teste. Andando durante o dia e se escondendo à noite. Fazendo barricadas dentro de edifícios seguros. Outros formaram grupos de vigilantes. Ou se tornaram caçadores. Espadachins que rastreavam e matavam os infectados. Nós tivemos sorte quando conseguimos achar um refúgio. Um lugar com um pouco de comida e abrigo. Onde podíamos sobreviver até que pudéssemos ser salvos. Mas como nosso local não sendo mais seguro. E as chances de salvamento se tornando cada vez mais remotas. Nossas opções estavam se esgotando. Éramos nós na escuridão mortal. Escuridão mortal. Éramos nós na 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 escuridão mortal. Levem esse menino para um lugar seguro. Não estamos aqui para decidir quem está certo ou errado. E sim para decidir quem vive e quem morre. Emergência. Código preto. Código preto. Evacuação obrigatória. Gerador de emergência ativado. Cuidado. 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 Apague essa porcaria. Vamos sentir o cheiro. Há um tempo. Não tem ninguém por perto. O que está fazendo? Está no computador, Dylan. Vamos ouvir essa porcaria durante meses. Todo prédio que tem sobreviventes tem isso. Não acha que pode ter algum lugar seguro por aí? Não. Onde foi que você conseguiu isso? Ficaria surpresa com o que a gente pode achar nos consultórios médicos. Se procurar bem... Vamos achar um lugar seguro para dormir. E sair daqui ao amanhecer. Ficaria surpresa com o que o melhor é. Não, não, não. Não, não, não. Nunca vai ficar bem. Ou como era. Estamos nisso juntos, certo? Claro que estamos. Agora me escuta bem. As coisas podem nunca ser as mesmas de novo. Mas vão melhorar, tá? Tá bom? Você dormiu quase seis horas. E o que tem isso? Nós precisamos ir andando. O gerador tá pifando e... A comida acabou. Nós precisamos sair daqui. Vem. Vamos embora. Base aqui, unidade doze, câmbio. Base aqui, unidade doze, estão ouvindo? Unidade doze, pode falar. Estamos perto de um complexo médico. Vamos completar a varredura ao amanhecer. Eu te mantenho informado. Entendido. Fico aguardando informações. Câmbio, desligo. Vamos lá. Vamos. Sim. Tudo bem? Não estamos infectados. Ela está doente. E perdemos dois com pneumonia. Viemos pegar remédios. Só isso. São só vocês dois? Aham. Eu era uma aluna interna daqui antes da quarentena. A maior parte dos remédios foi roubada há meses. Não conhecemos essas pessoas, Dorothy. Desculpem. Nós não vemos outras pessoas há três semanas. Nem nós. É bem seguro aqui. Por enquanto. Charlotte! Eu estou bem, Amélia. Calma. Desculpa. Precisamos cuidar da Charlotte. Para que lado? Na farmácia? No corredor. Precisamos chegar prédio por prédio. Meninas, matem qualquer coisa que pareça detectada. Sim, senhor. E quanto ao vírus? Se forem durões, levaremos conosco. Obrigado. E agora? A maioria dos corredores e escadarias está bloqueada. Vamos ter que achar outro caminho para a farmácia. Venham, vamos andando. Esse lugar é tão grande. Temos que andar muito para chegar a qualquer lugar aqui. Nem sabemos se vamos achar remédios quando chegarmos lá. Talvez seja melhor voltar por onde nós viemos. E dar o fora desse lugar. Não, isso seria suicídio. Não podemos ficar andando na escuridão. Não mais. E só faltam quatro horas para amanhecer. Sou alérgico às segundas-feiras. Nós precisamos ir até o porão. Tem uma porta de segurança que é a única saída segura. Mas o gerador está pifando. Sem energia. Nós não podemos abri-la. Como assim a única saída segura? Sabemos que as portas de segurança estão bloqueadas. Foi onde deixamos nossa micap. Se chegarmos até ela, então poderemos ir para um dos acampamentos. Acampamentos? Espera aí. Por que vocês não fizeram isso ainda? Porque tinha comida aqui. Estava quente e seco. Nós temos corrido durante semanas. Precisávamos descansar. Tá, tudo bem. O que acontece se... o gerador pifar antes de chegarmos ao porão? Aí a porta de segurança não abrirá. E ficaremos presos. Dorothy e eu íamos para lá quando encontramos vocês. são bem-vindos a virem com a gente. Obrigado. Tagan, aquela área é sua. Varredura completa. Não estou falando isso. Estou falando que não acredito que tem alguém lá fora que vai nos ajudar. Como pode ter certeza? Tem pessoas, caçadores, ex-militares treinados para matar. Lenda urbana. Não devia acreditar nas porcarias que escuta no rádio. Acho que se tivesse alguém lá fora, já teria vindo nos salvar. É por isso que continuamos rezando. Não, é por isso que você continua rezando. Cadê sua fé, Amélia? Olha, eu sou uma realista. Somos nós que vamos nos manter vivos. Abandonem a esperança a todos que entrarem aqui. Que droga. Aqui era a entrada para a capela. Isso é arrepiante. Jesus. Amélia. O que foi? Algum problema? Olha aquilo. Aquilo me assusta. É que nós não... Para, Dylan. O fato de usarmos o nome do Senhor em vão não significa porcaria nenhuma. Somos só nós e eles. Nada e ninguém mais. Falando do diabo. O que é isso? Ah, são pequenos ajudantes. Para acabar com a dor. E tudo mais que vem com ela. Exatamente. Acha que a gente vai conseguir sair daqui? Vamos. Coragem, pessoal. Vamos chegar até aquela porta de segurança. Todos nós juntos. Ainda que isso nos mate. Cara, você está me assustando. Vê se cala a boca e me segue, tá bom? Aquele cheiro está piorando. Aquele cheiro está piorando. Aquele cheiro está piorando. Aquele cheiro está piorando. Desculpe-me. Venham, rápido. Continue andando. Que horrível. Amélia? Amélia? Oh, meu Deus. Não toque em nada. Não toque em nada. Sim. E você, Rick? Sim. E você? O que é isso? Deus perdoa a todos. Dagger, cheque aquela área. Faça uma varredura completa. Entendeu? Rap! Que horrível. Rap! 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 Rap, rap! Rap! Aqui é Cross, está me ouvindo, repito. Aqui é o comando, está me ouvindo. Tem um sobrevivente aqui. Tem um sobrevivente aqui. Você tem sobreviventes? Repetindo, você tem sobreviventes? Ei, Dagger, se você estiver me ouvindo, saiam da Zona 7 ao amanhecer. Repetindo, saiam da Zona 7 ao amanhecer. Moça, moça, está tudo bem? Está sozinha aí? Não! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Cadê o Morgan e o Rick? Mandaram a gente esperar aqui Sei lá O mundo já estava tão caótico antes do vírus atacar Agora temos essas coisas à solta Quem sabe o que virá depois? Eu lembro que quando eu era pequena Eu sempre ficava com medo à noite E aí eu me escondia no quarto dos meus pais E eu comecei a me dar conta que só porque eles eram adultos Não significava que podiam me proteger de Monstros, demônios ou tanto faz Não são monstros ou demônios Só estão doentes Aí depois de contaminado pelo vírus Um dos infectados Pegou meu pai Agora eu sei Que ninguém pode me proteger Vem cá Protegeríamos uma ou outra Tá bom? Ais Tchau 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 Nós somos uma equipe agora, né? Eu acho. Você acha? A Dorothy e eu. Estávamos indo bem. Nós sobrevivemos, confiando um no outro. Mas desde que vocês apareceram, parece que as coisas... Tem mais uma chance de vocês serem pegos, não é? Eu saquei. Relaxa, parceiro. Todo mundo quer continuar respirando tanto quanto você. O que eu quero é simples. Achar um acampamento seguro. E qual é o seu plano? Eu não tenho plano. Já imaginava. Mas não significa que vamos poder andar por aí em segurança a qualquer hora. Se for o caso. Assim que descobrirem como se livrar dessas coisas. Outro ótimo pensamento. Não perca a fé, Dorothy. Estas criaturas também estão sujeitas às leis da natureza. Nós matamos muitas delas para saber disso. É, elas são como você e eu. É, exceto... Elas querem sangue. E até que consigam, são loucas máquinas assassinas. Sabe, eu trouxe as primeiras vítimas para cá. Quando os ataques começaram. Que coisa. E alguns dos feridos estavam imunes e outros simplesmente mudaram. Mudaram totalmente. E todo mundo pensa que eles são vampiros. Mas não são. São mutantes. Talvez sejam. Mas em que mito isso se baseia? Ser escravo do sangue e da carne. Tudo que você faz, cara, tudo em que você pensa é em conseguir mais sangue. Não tem vontade própria. Nem sentimentos. Caramba. Eu acho que só querem se alimentar. Vem, me ajuda com isso. Tá bom. Disse que não são vampiros? Essa cadela aí parece um. É, mas ela ainda é uma mutante. Vamos. Vem. Por que demoraram? Péssimas notícias. Tem alguns dos nossos amiguinhos desse lado. E eles sabem que nós estamos aqui. Venham, vamos andando. Certo, vamos andando agora. Então, você viu um? Pode-se dizer que sim. Como ela estava? Estão ficando fracos? O que foi? Está tudo bem. Os remédios estão agindo. Ele está chapado. Tem uma lanchonete lá na frente. Talvez a gente ache comida antes de ir para o próximo nível. Todo mundo está faminto. A gente tem que manter nossas forças. E se tiver uma daquelas coisas ali? Cuidaremos dela. E se tiver mais de uma? Então mataremos todas. Vem. Vamos indo. E se tiver mais de uma? Quanto tempo essa comida está aqui? Pode estar há meses. A primeira coisa que sempre fazemos é procurar por comida. O problema é que é sempre porcaria. Vamos comer e pronto. E vamos agradecer. É. Mas ninguém mais poderia comer isso. É uma pena que a gente não possa ficar aqui. Vai amanhecer em três horas. Nós podemos levar esse tempo só para chegar ao próximo nível. O mais difícil vai ser achar as escadarias que não estejam bloqueadas ou totalmente lacradas. Era seguro onde estávamos, mas... Não tinha mais comida e estávamos ficando sem energia. E nós teríamos morrido se ficássemos onde estávamos. Tudo o que precisamos lembrar é que podemos controlar nosso próprio comportamento. Assim podemos lidar com qualquer outra surpresa. Morgan. Não, Dorothy. Eu estou dizendo a verdade. Eu estou dizendo toda a verdade. Podíamos arriscar. Quebrar uma janela que dá para fora. Bom, veríamos eles chegando. É. Tá bom. Então me responde. O que você acha? Duas horas atrás você nem queria sair daquele lugar. Nós só precisamos chegar às portas de segurança. É tão simples. Pergunta para ele. O que você acha, Rick? Tanto faz. Tá sangrando? Tá. É só um cortezinho. Eu devo ter machucado quando caí lá no banheiro. Que é. É só um arranhão. Relaxem. Eu não estou infectado nem nada. Mas está sangrando. Qualquer quantidade de sangue pode atraí-los. Sabe disso. Não importa se está chapado ou não. Idiota. É um corte profundo, garoto. Não importa se está 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 se Vamos lá. Ali é a sala de exames. Pode ter alguns remédios lá. Tudo bem. Vamos. Eu vou entrar com ele. Tomem cuidado se ouvirem alguma coisa dos níveis mais baixos, tá? Vamos. Não se sente muito perto de mim. Eu tô pensando agora. Sobre o quê? A mesma coisa que sempre penso. O que nós vamos fazer? E se formos os únicos que sobraram? Sabe o que significa? O quê? Significa que somos os monstros agora. Este mundo não é mais nosso. Muito bem, não podemos ir. Ah, e eu achei um pouco de penicilina pra aquela tosse. Legal. O que é aquilo? Me ajudem. Para trás. Devagar. Para trás. Para trás. Bom dia, como vai sim? Muito obrigado. O que é a situação? Recebemos um relatório dizendo que pode haver sobreviventes não infectados. Que tipo de relatório? Como assim relatório? Coronel, nós temos e tivemos equipes na área. Não são equipes nossas? Não, senhor, não são. São grupos agindo sozinhos. Eles se chamam de caçadores. Nós temos dado apoio e coordenação para eles. A informação mais recente é que temos um grupo de caçadores no setor 7. Estão dizendo que terão aquela área liberada ao amanhecer. O setor 7 é o amanhecer. É uma das piores áreas. Com o devido respeito, senhor Cross, nós fazemos coisas um pouco diferentes de vocês do Departamento de Estado. Olha, vão liberar a área interna do abrigo ao amanhecer. Correto? Você sabe o nosso objetivo? Quero esterilizar a área. Normalmente concordaria com o senhor, mas nós perdemos contato com o nosso grupo em terra. Então, não podemos checar se eles sairão de lá há tempo. Cadê nossas aeronaves? Os jatos estão no chão, senhor. Por que não estão no ar? Esperando a aprovação final, senhor. Nós vamos esterilizar a área. Coronel, se alguns de seus caçadores estiverem no chão, se souber deles, diga para saírem de lá. É uma ótima ideia. Eu devia ter pensado nisso. Senhor Cross, eu estou no comando. E, pelo que eu sei, eu não planejo me aposentar logo. Então, a menos que o Departamento de Estado esteja disposto a assumir uma operação militar, eu sugiro que faça exatamente o que eu digo quando eu disser. Aqueles aviões estão prontos para decolar? Sim, senhor. Sim, senhor. Sim, senhor. O que é aquilo? Eu vou checar. Cuidado, Rick. Isso teria sido engraçado se não fosse assustador. Não quer abrir. Foram por outro lado. Não quer ir. Claro que eu sei. Não quer abrir. Não quer que eu... Abre a porta. Cadê os outros? Vai saber. A gente tem sorte de estar vivo. Onde nós estamos? Não podemos voltar por ali. A Dorothy disse que todos esses corredores levam ao mesmo lugar. Se eles conseguiram, nós vamos conseguir. Estão por toda parte. Vamos, Rick. Morgan é um cara durão. Tenho certeza que conseguiram. Temos que continuar. Vamos. Temos que chegar à porta de segurança. Tchau. Estão todos bem? Estão todos bem. Estão todos bem. Eu... Eu tenho que lavar as mãos. Você está brincando, né? Sangue-sugas. Cara, você está surtando só por causa da correria. Eu posso ter sangue deles nas mãos. Esperem um segundo, tá? Está infectado. O quê? Você está infectado? Não. E você? Me escondi aqui quando ouvi você. Está sozinho? Estamos em três. Três é um bom número. Em número de segurança. Posso me juntar a vocês? Para onde ele foi? Dylan? A gente tem que sair daqui É Estão ouvindo? Ouvindo o que? Escutem O barulho vem dali Fiquem aqui Se vocês ouvirem qualquer coisa Saiam correndo Fiquem aqui Vamos lá. 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 Cheque se ele foi morto. Está tudo bem. Para. Eu sou um dos sortudos. O ruim da sorte é que não sabe quando ela acaba. O que aconteceu? Bom, a gente estava correndo de alguma coisa que pegou o Morgan. Ele disse para a gente, ele disse para a gente correr se alguma coisa acontecesse. Não tem nada. Não tem nada se movimentando. A área está limpa. Eu não tem nada. Eu não tem nada. Vamos continuar a barredura e avisaremos de localizarmos algo. Eu estava na escola uma vez e um menino contou uma história que sempre me assustou. Eu nunca vou esquecer. É como se eu estivesse vendo acontecer. Então, tinha um avião com um grupo de passageiros a bordo. E o avião caiu. Eu nem lembro o porquê, mas alguns passageiros sobreviveram. A história do canibalismo. E os sobreviventes começaram a desaparecer um a um, não é? Conhece essa história? Alguma coisa parecida. A história do canibalismo. A história do canibalismo. A história do canibalismo. A história do canibalismo. A história do caflix. A história do canibalismo. Charlotte! 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 O que é isso? Quantos? Nossa equipe de caçadores localizou dúzias em cada local. Pode apostar que há centenas em esconderijos. Coronel, e se os caçadores estiverem vivos e localizaram sobreviventes? Se não esterilizarmos essa área e não detivermos os infectados, colocaremos todos em risco. Não existe nenhuma vacina. Disse que os caçadores estão fora ao amanhecer. Sim. Esterilizaremos nessa hora. Ah, droga. E você? Apresenta o capitão. Ah! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Não. Onde está a Amélia? Onde está a Charlotte? Pensei que estava com você. Vamos embora. Vá! Ela estava sozinha quando eu a achei. Quase foi atacada. Graças a Deus. Você está bem? Tem quantos sobreviventes? Seis ao todo. Sabe, Amélia, eles são caçadores. Tem um assentamento. É verdade. Levamos vocês lá. Procuramos pelos outros no caminho. Estávamos a caminho da porta de segurança. Mas o gerador vai pifar logo, logo. E se não chegarmos lá antes disso, nós não vamos poder sair daqui. É por isso que precisamos andar rápido. Morgan? Oi. Você está bem? Pessoal, precisamos ir. Meu pessoal vai com vocês. E o que você vai fazer? Vou caçar. Oi. Rick, você está legal? Estou. Quantos comprimidos você tomou? Sei lá. Vamos lá. Eu conheço um atalho. Fique bem atrás de mim, tá? Tchau. Tchau, Tchau. 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 Tchau, Tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 Uma pergunta simples. Estão seguindo essas pessoas, mas será que sabem o caminho para a porta de segurança? Não sei, mas pelo menos estão nos dando uma chance de lutar. É. A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado, cara. Saia daqui. 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 O que aconteceu? A caminho do objetivo com reabastecimento marcado às 0.500. Tem hora prevista do ataque? Sim, senhor. Estão com reabastecimento marcado. Depois seguirão para o alvo. Avisarão cinco minutos antes. Eu sei o que está pensando. Mas qualquer atraso adicional não é uma opção. Não haverá exercício de treinamento quando o sol surgir. Eu quero aquela área esterilizada. Cada estrutura na área. Cada pedacinho. Coronel, eu quero lhe deixar registrado. Estou lembrando novamente que eu acho que há sobreviventes na área. Sua preocupação foi registrada. Mas infelizmente para eles, senhor, a prioridade maior é a nossa sobrevivência. Só mais um pouco. Será que não estamos andando em círculos? Não mesmo. Então onde é, afinal? E o que aconteceu com os caçadores? Eles morreram? Espera um minuto. O que? O que é aquilo? Talvez seja por lá. Dylan. Um de nós tem que ir checar. Não vá muito longe. Não vá muito longe. Não vá muito longe. Não vá muito longe. É só não. Estamos a caminho e no anário. Espera, ouviram isso? O que? Escuta. Você ouviu? Tudo bem, Amélia. É só uma criança. Ele pode estar infectado. É só um menino. Ele está bem. Você está bem? Ele não está infectado. Leve ela daqui. Leve ela daqui. Ali. Olha. Tudo bem. Eu vou tirar você daqui. Tudo bem? Eu vou tirar você daqui. Agora está tudo bem. Você consegue fazer isso? Tudo bem? Está pronta? Você está bem? Corra! 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 Entendido, acionando força total. Não, não, não. Não é o que pensamos. Não é morte. Não é morte. Não é morte. Aportando álcool, velocidade máxima. Entendido. Você tem autorização para atacar. Não é morte. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL